Eu sei que a situação do Brasil não está boa. Nós temos um presidente que não se preocupa com o povo brasileiro. Ele se preocupa em brincar com a sociedade, em desmontar empregos, em vender as empresas públicas. Ele não quer nem que o povo tome vacina, porque ele não acredita na vacina. Ele acredita em remédio que a ciência não acredita. Ou seja, ele não se preocupa com o emprego. Ele agora acaba de anunciar o fim do auxílio emergencial a partir de dezembro. Imagina como é que vai ser a situação desse país com a quantidade de desemprego que nós temos agora. Com a quantidade de milhões de pessoas desempregadas. Se você quer esse país, voltando a gerar empregos, se preocupe com o aumento do salário mínimo, que se preocupe com a defesa da mulher, que se preocupe com a qualidade da educação das nossas crianças, eu queria dizer para vocês, vocês sabem que na hora do Vamos Ver, quem está do seu lado é o PT. Na hora do Vamos Ver, quem defende você é o PT. Obrigado. 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 Obrigado.